Há 40 anos, uma luta de boxe entrava na história. Os campeões Muhammad Ali e George Foreman se enfrentaram no ringue no Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo. O evento foi muito mais do que um combate pelo título mundial dos pesos pesados. E ficou conhecido como o rugido da selva. Precisão no momento certo. Um descuido de George Foreman e três golpes certeiros de Muhammad Ali transformaram esse duelo na luta do século. O então campeão mundial, Invicto, desabou na lona, nocauteado no oitavo assalto. O jornalista Newton Campos foi testemunha ocular dessa disputa. O clima era bárbaro. Nunca havia ninguém. Cada golpe era uma emoção. George Foreman tinha 25 anos e 40 vitórias. Ali, com então 32 anos, voltava a lutar depois de ter sido afastado do boxe por três anos, por se recusar a ir à guerra no Vietnã. O combate inspirou livros e filmes, como o documentário vencedor do Oscar, Quando Éramos Reis. Eu ouvi a maior ovação de uma plateia que a gente pode ouvir. Aí eu nunca mais esqueci do título que eu empreguei, foi aprovado. que dizia assim, Ali, novamente, volta a ser rei. E neste mês, foi lançado nos Estados Unidos mais um filme baseado na vida de Muhammad Ali. Em Eu Sou Ali, Foreman diz que a luta transformou a vida dele. Acostumado a ganhar, o campeão achava que seria a disputa mais fácil da carreira. Ele brinca dizendo que no sexto round, Ali perguntou, é só isso que você tem? E confessa, Sim, era só. Modéstia de quem foi medalha de ouro nas Olimpíadas e duas vezes campeão mundial, mas forma o que com milionário mesmo, como empresário, emprestando nome a uma marca de grelhas elétricas. O duelo foi mais do que uma luta pelo título mundial dos pesos pesados. É tido como o maior exemplo de que determinação e perseverança podem tornar qualquer resultado possível no esporte. Estratégia era o maior golpe de Ali, diz o técnico de boxe, Joe Kim. Ele flutuava no ringue como uma bomboleta, mas picava como uma abelha. Muhammad Ali tem 72 anos e desde 1984, trava a maior luta de sua vida contra o mal de Parkinson.